A Justiça Federal suspendeu a licença de operação e determinou a paralisação da exploração de minério no rio Nyamundá. Foi a pedido do Ministério Público Federal. A Justiça entendeu que a retirada de seixo e areia do rio prejudica o meio ambiente e o dano é irreversível. Além disso, os indígenas da região não foram consultados como determina a lei. E uma revista foi feita hoje no presídio de Itacoatiara. O repórter Alisson Mota traz as informações sobre o que foi encontrado. Alisson? A revista começou por volta das 8 horas da manhã e durou cerca de 3 horas. 31 policiais do batalhão de choque da Polícia Militar aqui da capital participaram. Eles revistaram 147 detentos e apreenderam 13 celulares, 5 carregadores, 3 pendrives e 3 teresas, que são cordas feitas com lençóis utilizadas em fugas. Além de 34 porções de maconha e 5 martelos. Marcela, essas revistas estão cada vez mais frequentes aqui no Estado porque os presos ameaçam um novo massacre como o do Compage no início do ano. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, o número de revistas feitas em presídios aumentou mais de 300% em relação ao ano passado. Só este ano foram mais de 50 revistas. Marcela Rosa. E uma medida quer melhorar o atendimento nas unidades básicas de saúde. Agora os pacientes podem procurar as farmácias e drogarias para monitorar a pressão, aplicar remédios injetáveis, entre outros serviços. A ideia é desafogar as UBSs. Aferir a pressão arterial, fazer os testes de glicemia ou tomar medicamentos injetáveis sem precisar ir a postos de saúde, que normalmente permanecem lotados, é o sonho de muita gente. Esses serviços foram regulamentados por meio de um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Amazonas. E a partir de agora, farmácias e drogarias autorizadas à aplicação de medicamentos injetáveis também podem aplicar vacinas. Tudo sob responsabilidade técnica de um farmacêutico. O farmacêutico está presente em horário ininterrupto na loja e nossos clientes podem se sentir seguros por esse profissional, porque somente ele vai realizar esses procedimentos. Antes de procedimentos como aplicação de injetáveis, testes de glicemia ou mesmo aferição da pressão, por exemplo, os clientes devem exigir que farmácias e drogarias tenham um ambiente adequado. Hoje já tem padrões descartáveis que se elimina, o procedimento é completamente estéreo, então você tem que ter aquela segurança e o principal, um local também asséptico e que siga corretamente o padrão da vigilância sanitária. Em algumas drogarias, os serviços são gratuitos e os consumidores, é claro, aprovaram. Uma grande vantagem porque geralmente existe uma dificuldade muito grande no setor de saúde, então acaba facilitando a vida do paciente, evita fila, desgaste, estresse, que às vezes nem sempre o atendimento é 100%. Tendo um serviço desse aqui na drogaria, com certeza vai ser linda. Já existe vacina contra a dengue, mas ela só está disponível em clínicas particulares e só pode ser vacinado aquela pessoa que já teve a doença, é isso mesmo, é uma recomendação da Anvisa. A recomendação da Anvisa foi divulgada depois que o laboratório que produz a vacina informou que a dose pode ser prejudicial para pessoas que nunca tiveram contato com o vírus da doença. Dados preliminares ainda, mas que foram apresentados pelo laboratório produtor Paranvisa, que é o órgão regulador no Brasil, demonstraram que pessoas que não tinham tido ainda contato com o vírus da dengue podem apresentar reações fortes se tiverem contato com esse vírus quando elas tiverem feito uso da vacina. A vacina Dengvaxia foi aprovada no Brasil em 2015. Mesmo com a liberação, ela continua em análise. Toda vacina, ela passa por várias fases até que ela seja liberada para uso nos seres humanos. E mesmo após o início da liberação nas pessoas, o laboratório produtor tem a obrigatoriedade de continuar seguindo e observando eventos adversos ou possíveis situações como essa que aconteceu agora com a vacina da dengue. As doses são oferecidas apenas em clínicas particulares. A vacina não está proibida, mas só pode tomar quem já teve o vírus da dengue. E mesmo assim, para tomar a dose, é preciso de uma prescrição médica para comprovar que o paciente já teve a doença. Agora, com essa nova recomendação da Anvisa, o laboratório realmente também nos posicionou que quem já teve contato com o vírus da dengue pode tomar e pode também continuar. Aquelas pessoas que já fizeram a primeira ou a segunda dose devem continuar o esqueminha vacinal. Nesta clínica, as doses são pouco procuradas por quem pode tomar. Mesmo assim, especialistas alertam para a importância de tomar a vacina, pois a dengue é causada por quatro sorotipos diferentes. E se a pessoa já teve alguma vez, ela pode adoecer novamente por outro sorotipo. A seguir, comando da PM convoca policiais cedidos à Assembleia e mais comércio de Zabano Novo Israel, na Zona Norte. A família escapa por pouco. Música 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 Música